Eu queria, meu nome é Adriano, eu faço parte da Com Causa, eu queria fazer um relato super breve, primeiro o pessoal e depois o institucional. O primeiro pessoal, é que o Luciano está por aí, quando eu vi a postagem no Luciano, eu estava num ônibus em Pataguaí, eu tive uma sensação de alegria, de orgulho, de estar próximo a essa igreja, eu não faço parte dela, mas de estar próximo a essa igreja e cada época ser um herói. Então eu fiquei muito orgulhoso no Luciano, da sua coragem, da sua iniciativa, me enchendo de esperança, eu quase literalmente chorei, porque eu tinha acabado de ver uma situação de violação muito grave, que a gente não resolveu, e a igreja, com todo o seu tamanho e a sua história, suas virtudes e seus problemas, tomaram essa postura, é um recado à população da Baixada muito forte, muito positivo, e acho que a gente está vivendo, no meio de tantas tragédias, porque o que acontece, a questão da homossexualidade na Baixada Fluminense, ela anda alinhada com a questão da violência letal. Nós da Com Causa, vários casos pegamos de assassinatos, daqueles mais brutais, que a gente não faz, as propagandas não expõem, tem de pano de fundo a questão da homossexualidade. Vários 129, várias agressões físicas, vários registros de injúria, tem como base a questão do preconceito. Então, não há muito gabo em ser homossexual nas periferias, na Baixada, pior ainda. A gente cita o caso do Adriano Cor, que aconteceu há cerca de dois anos, que foi barbaramente assassinado de uma maneira totalmente estúpida. A gente contribuiu para que o caso não fosse mais uma estatística. A gente chegou, enfim, fez uma articulação em que buscasse até um autor fora do Estado, mas é um caso, em meio a centenas, talvez milhares de casos. E aí existem estudos, os subregistros dos órgãos de segurança, dos casos, de crimes provocados pelo preconceito. Então, eu acho que o papel da Igreja em demonstrar essa acolhida e a afeição é o melhor enfrentamento que a gente faz. Então, eu estou colocando aqui como pessoa e como instituição para estar... A Afeição é uma instituição de direitos humanos aqui da Baixada, nós trabalhamos no conceito chamado Cultura de Direitos, que é a promoção e defesa dos direitos humanos. Temos nossos alunos baixos, estruturais, mas mantemos a nossa militância. E quando descobri, enfim, estou colocando à disposição, eu tenho que sair que eu passo para o programa da Rádio Tropical, eu tenho que sair por causa do horário. Então, eu peço mil desculpas, estou sendo, eu fiquei profundamente, sabe, emocionado mesmo. Então, estou à disposição, a gente vai contar aí de maneira um pouco mais sistêmica, mais próxima, e como a gente pode contribuir para essa discussão para além da própria Igreja, e novamente louvar essa iniciativa que foi fantástica. Tem pontos, né, de que a pastoral é fomentadora de cidadania. Os LGBT fez a maior situação de violência, que a gente sabe que existe, e enfim, é importante a gente pensar juntos maneiras de colaboração. Como desmontar isso, né, de como desmontar esses mecanismos. A gente disse que o Brotei aqui para a Rádio...